Olha só, os desafios e perspectivas para o Carnaval do ano que vem seriam discutidos numa audiência pública hoje de manhã no Palácio Pedro Ernesto, mas a RioTour não compareceu. Bom, a Comissão Especial de Carnaval vai enviar um ofício com perguntas que devem ser respondidas em cinco dias. A presidente da comissão, vereadora Mônica Benício, enviará a RioTour questões relativas à atuação do Corpo de Bombeiros no Sambódromo, como a liberação de Alvaraz para os desfiles do Grupo Especial, por exemplo. A comissão também quer saber se a Prefeitura já tem um planejamento para os desfiles das séries Prata e Bronze na estrada Intendente Magalhães ou para a construção da Passarela do Samba 2 em áreas próximas à Avenida Brasil. Uma obra anunciada este ano pelo prefeito Eduardo Paes. A gente planejou essa audiência conversando inclusive com outras escolas, como representantes das escolas de samba, o representante da Liesa. A gente teve o cuidado de chamar uma reunião com antecedência para planejar o que seria essa audiência, porque é assim que a gente acredita que deva ser feito, com participação daqueles que são os fazedores real do Carnaval, para poder estruturar o que seria o escopo dessa audiência. Convocamos a RioTour, que já tinha confirmado a sua presença, mas que infelizmente desmarcou agora já em cima da hora, já com a gente presente no plenário e a audiência teve que tomar o caráter mais informativo do que seriam as questões e nós vamos fazer os questionamentos via ofício para que não se deixe de ser respondido.